Jovem Pan e o tempo Bem momento de saber como fica o tempo nesta sexta-feira Hoje nós não temos contato com o Carlos Burigo da Unesp A Unesp está em ponto facultativo Então vamos às informações do Climatempo A temperatura mínima registrada hoje foi de 11 graus E a máxima deve chegar aos 28 graus Por volta das 6 da manhã que foi registrada essa mínima de 11 graus A umidade relativa do ar pode chegar a 83% E a previsão ao longo do dia é de sol com algumas nuvens Mas não há previsão de chuvas para esta sexta-feira Jovem Pan e o tempo Bem momento de saber como fica o tempo nesta sexta-feira Hoje nós não temos contato com o Carlos Burigo da Unesp A Unesp está em ponto facultativo Então vamos às informações do Climatempo A temperatura mínima registrada hoje foi de 11 graus E a máxima deve chegar aos 28 graus Por volta das 6 da manhã que foi registrada